Possível. Outra concordância inusitada. Por quê? Porque a palavra possível de forma isolada é barbada, questões possíveis, coisas possíveis, argumentos possíveis, tudo bem. O possível complica quando antes do possível vier ou mais ou menos, ou melhor ou pior, tá? Aí vai complicar, porque estas expressões, ou mais ou menos, ou melhor ou pior, se estiver o O no singular, o possível vai ficar no singular, independentemente do que haja ao redor. Então, vai ficar o espaço, o mais espaço possível, o melhor espaço possível. O possível tem de ficar no singular. Não é uma coisa normal? Não. Natural não é, novamente. Então, olha só. Pode dar tela cheia aqui. Vai depender do que vier antes. Se vier O ou se vier Os, ou mais ou menos, ou pior ou melhor, vai determinar que o possível fique no singular. Quando vier Os, vai determinar que fique plural plural. Aí é possíveis. Então, nota, visitei lugares O, tá aqui o O. O vai determinar que o possível fique no singular. Visitei lugares O, mais belos, possível. Possível. Assim mesmo. Sor possível. Sim. Possível. Visitei lugares O, mais belos, possível. Agora, na de baixo, visitei lugares Os, 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 mais belos, tá aqui o Os. Possíveis. Possíveis. Eu sei, claro, a de baixo não é exceção. A de baixo, eu digo mais, é normal. Agora, a de cima é exceção. Não é sonoro, né? Mas é assim mesmo. Existei lugares O, mais belos, possível. Volta pra mim. Ó, por exemplo, fiz exercícios O, singular, O, mais difíceis, possível. Possível, singular. Tá bem? É mais um caso inusitado. É mais um caso diferente. Tudo bem? Bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí